O enterro do líder da Coreia do Norte levou milhares de pessoas às ruas. O choro tomou conta da multidão. Uma emoção que para muitos é um teatro em nome da tradição do país. Foi uma cerimônia gigantesca, bem ao estilo dos velhos países comunistas, onde governantes são transformados em deuses. O silêncio era quebrado pelo choro, que vinha da multidão, estrategicamente filmada pela TV estatal. Enquanto isso, na vizinha Coreia do Sul, dissidentes comemoravam. É a chance de levar a democracia para a Coreia do Norte, disse um deles. No momento do enterro, nevava muito, fazia zero grau na capital Pyongyang. Kim Jong-il estava no poder havia 17 anos, desde que substituiu o pai dele, o primeiro comandante do país. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida entre a influência dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. Os 20 milhões de habitantes do Norte saíram na pior. Quase um terço da população vive na linha da pobreza, como mostrou o SBT Brasil em 2006. Fomos o último telejornal brasileiro a visitar a Coreia do Norte. Agora, governantes do mundo inteiro esperam os sinais do filho, do ex-ditador, que vai assumir o comando do país mais fechado do planeta. País que, com frequência, ameaça os vizinhos com teste de armas nucleares. Kim Jong-un, que acompanhou o carro que levava o caixão do pai, tem menos de 30 anos, pouca experiência e é uma incógnita para a comunidade internacional.